Gente, pode crer, esse é um bebedouro Mas eu não tomo água Daqui nem fudendo, hein Se ferra Bom? Pra beber esse Quem me garante que é bom pra beber esse? Eu? Eu faço isso, tá bom? Tá bom Amor, eu quero ir ali, ó Uma casa, amor Uma casa? Não, não é uma casa isso, amor Seguro que isso não é uma casa O que é? Muito Personas que tem muito É Isso não é uma casa, isso é um castelo Famoso, pessoas Ah, Tongo Gostou, leva pra casa Amor Eu amo você Também amo você Baby Aquele jardim chinês Chinês Eu quero de você Pegar esse Essa mão Tá Se você pegar, eu pego Vai lá Vai, amor Não possível Não possível O que é você Passou Passou I like this